Fala galerinha linda, tamo junto, mais um videozinho aí pra não ficar final de semana sem nenhum vídeo Vídeo que rolou semana, resenhazinha na, numa lagoa, na lagoa não, numa praia que tem aqui próximo Fomos lá curtindo, vou deixar aí a tocadinha aí da Paraty Jumenta aí, Jumentinha A Paraty Jumenta, a tocada da Paraty com a galera na praia Um videozinho curto aí, mas é válido quando você sai de casa pra tocar um som Não tem coisa melhor, eu tinha um somzinho E foi isso aí que vocês vão ver, um abraço pra todo mundo Semana que vem tem um vídeo top e a gente vai tá indo aí na, na lagoa azul novamente Ok galera, um abraço, por Deus, tamo junto moçada E aí, tô vindo em uma serestinha de bairro, é bom demais Meu macaco De boiné pra frente de pistola, não é simpou De um pedaço a mim, de um pedaço a mim, de um pedaço a mim Não vai ter força a vontade E é gostoso, depois que ainda me comeu Só sinto pra mim Calma, vai devagar E relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Fernando Antes de me conhecer, ela me ficou desconfiada Jornal da divulgação Jornal da divulgação Jornal da divulgação Jornal da divulgação Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Andava que já deu chore Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei Não troca a minha origem, onde eu derro o legado A minha fazenda que criou o cheiro do mato Pérez, 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 Pérez Bota um campário aqui pra nós ver Segura aqui, segura aqui, segura aqui Pra mim filmar Não faz, só pra ficar na mente Não estalha novamente Vamos dar no meu nome, eu vou registrar no cartão Boa, pro canal mesmo Graças a sonhos Eu vou ver Um amor tão bonito Daqueles que... Eu soube, soube, chato No rosto Sabe a minha luz do vermelho E a minha cena se está quebra de novo Eu preciso aprender Pra falar da um pouco Recebo gostei E os caras tá ali, ó Já ligou outra caixa trio Estão curtindo É importante que o som não parou, tá? E tamo aí, ó Junto Valeu, galera!